Lhe hiraknei trabalhador siratui a mercado taibese segunda semana nei. Trabalhadora etelvina Fatima da Conceição Hateten, sirnei contrato de mataona e fulano dezembro, tenangri hongruas a licencia, ma beidadão ne sira se continua serviço na Fatim, ma belai a atenção rumo a ruse parte relevante sirá. Tambanei sir exige para o ministério relevante, ato justifica lo los basira, ato sirabele hatene se continua serviço calai. Etelvina acrescenta durante fulano negrinilarang ne, sirá continua alo serviço rodején, ministério turismo e comércio no indústria, ato selo sirnei salario. Agora on o serviço rodején de janeiro tomo e nem, sirija cat se eu toheli agora. A moccona o marcado larana ea, terminar Larana ea, aami feito a mané, mané mai segurança e ame feito sirá, mai limpeja. Se a me a sa limpeja, ma acá força a ame, labilu voy a ajudo a um, tamacagho rotu amedasarajo. Ideni ma io usable, labelau lo ami, Durante o serviço no BEMAR, em janeiro, eu tenho um contrato, mas eu tenho um contrato, mas eu tenho um contrato no BEMAR. Eu tenho um contrato, mas eu tenho um serviço. Então, eu tenho um contrato, mas eu tenho um contrato. Diretor de Direção Comércio Interno, Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, Domingos da Costa, Guterres, Explica. A MTC entregou-se à autoridade do município dele, onde estão matando, mas também o trabalhador de direção ao serviço durante o tempo na rua, mas a MTC se toma a responsabilidade, onde soluciona o problema que o trabalhador se enfrenta. Eu sou o Ministério do Turismo e Comércio e Indústria, e eu tenho um compromisso, mas eu tenho um compromisso, porque eu tenho um contribuinte para o município dele, Então, eu tenho um compromisso, eu tenho um compromisso do mercado, então eu tenho um compromisso, para que a solução seja o que a gente possa fazer. Então, a gente vai fazer um trabalho que a gente possa fazer o salário durante o ano. A gente tem que entender o que o ano foi a gente, mas a gente vai fazer o funcionário, mas a gente vai fazer a carta de reclamação, a carta de inspecção de valor da Gabinete PM, Então, o gabinete tem a orientação para a Inspecção Geral do Estado para fazer a investigação sobre a questão do Hirak Sarnabem, que é o MTCI, não é o estatal, não é o município dele. Além dele, o trabalhador hirak nebe serviço e marcado o Taibese rodeou a limpeza no segurança a moto quito no resen. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Tito Livio, GMN.